A vida fora da Terra ainda continua sendo um dos maiores mistérios relacionados ao universo. E talvez a coisa mais assustadora que podemos ter conhecimento. Ao longo de anos de exploração espacial, diversas missões foram realizadas para que descobríssemos algo além de espaços vazios e escuridão. E os melhores lugares para explorar e desvendar esse mistério são outros mundos. Exoplanetas distantes com condições favoráveis para a vida crescer e evoluir. Com grandes quantidades de água líquida na superfície. Essa pode ser a atual situação de um planeta chamado de Tigarden B, conhecido por ser o planeta mais parecido com a Terra encontrado até hoje. E além disso, ele está bem próximo da nossa Terra. Mas será que a vida realmente pode existir por lá? Vamos descobrir. Um exoplaneta é um planeta fora do nosso sistema solar. Em 28 de julho de 2023, foram encontrados 5.483 exoplanetas confirmados, em 4.082 sistemas planetários. No entanto, apenas 924 desses sistemas havia mais de um planeta. Mesmo assim, parece que existem muitas opções de planetas diferentes para a procura de vida. Antes de partirmos para uma viagem espacial além dos limites do nosso sistema solar, você precisa saber como os planetas são classificados como parecidos com a Terra. Para isso, é usado um índice de similaridade da Terra. A escala desse índice vai de 0 a 1 e quanto mais próximo do valor 1, mais parecido com a Terra o planeta é. O índice é dividido em três categorias. A categoria 1, cujo valor fica abaixo de 0,5. A maioria das vezes são gigantes gasosos extremos que não possuem uma superfície sólida. A categoria 2, que vai de 0,5 a 0,7, representa os planetas rochosos com temperaturas moderadas e bem parecidos em aparência. Já a terceira categoria está acima de 0,7 e próximo a 1. São mundos que possuem características de órbita, massa, temperatura e aparência potencialmente parecidos com a Terra. Para comparação e melhor entendimento, vamos usar o planeta Vênus. O índice de similaridade do planeta é de 0,44. O mundo é muito quente e seco, com temperaturas que atingem 480 graus Celsius. É claro que a vida em sua superfície está fora de questão. Mas existe um porém. Esse índice não define a habitabilidade do planeta, apenas o quão parecido ele é. Mas algumas coisas que ele considera, como a temperatura e a superfície, podem levar a encontrar condições favoráveis à vida. Viajando a uma distância de 12 anos-luz do Sistema Solar, encontraremos um sistema incrível chamado de T-Garden, cuja tradução seria Jardim de Chá. É um nome bem agradável. Vamos ver o que existe por aqui. Existe uma pequena estrela anã vermelha chamada de Estrela de T-Garden. Classificada como uma anã do tipo M ultra-fria, ela emite a maior parte de sua luz no infravermelho. Esta estrela é 1370 vezes mais escura que o Sol e possui uma massa de 0,9 massas solares e um raio de 0,107 raios solares. As anãs vermelhas são as estrelas mais comuns que existem no universo, cerca de 75% delas. É por esse motivo que a maioria dos mundos potencialmente habitáveis são encontrados em torno delas. De acordo com estimativas, as temperaturas em sua superfície atingem 2.630 graus Celsius. A gravidade em sua superfície não é tão forte para manter uma fusão nuclear estável. Por esse motivo, as temperaturas são baixas. Assim como todas as anãs vermelhas, a zona habitável se encontra bem próximo à estrela. No entanto, estrelas anãs vermelhas são conhecidas por produzirem explosões de alta energia, que podem destruir a atmosfera e eliminar a habitabilidade de um planeta. Dependendo da distância que esses mundos estão em relação a ela, eles podem ser afetados negativamente. Por ser relativamente fria e, portanto, relativamente fraca, a estrela de T-Garden não era conhecida pelos astrônomos até 2003, apesar de estar tão próxima. No sistema de T-Garden, existem dois planetas em órbita da estrela, chamados de T-Garden B e T-Garden C, ambos confirmados em 2019. O planeta mais perto da estrela, chamado de T-Garden B, é um mundo mais potencial para a vida. Observações sugerem que é um mundo rochoso com 1,5 massas da Terra e apenas 1 raio da Terra, o que significa que é apenas um pouco maior que o nosso planeta. Esses valores dão a entender que a gravidade da superfície é muito parecida com a que estamos acostumados na Terra. O impressionante mundo orbita sua estrela a cada 5 dias, a uma distância média de 0,025 unidades astronômicas. Essa distância equivale a 3,7 milhões de quilômetros. Além disso, o planeta está constantemente dentro da zona habitável da estrela, o que significa que as temperaturas podem ser boas para que a água líquida possa existir em sua superfície. No entanto, é importante observar que outros fatores, como a atmosfera e a composição do planeta, também desempenham um papel crucial em determinar se um planeta pode suportar a vida como a conhecemos. Não podemos observar diretamente a sua superfície, mas com base em observações e modelagens feitas, conseguimos mapeá-la e tentar compreender como ela se parece. O planeta deve possuir uma camada espessa de rochas sólidas, e sua temperatura média é de 28 graus Celsius. Isso é apenas 14 graus a mais do que na Terra. Essa temperatura pode indicar que as condições permitem que o planeta retenha uma boa quantidade de água líquida. Esse perfil é favorável para que micro-organismos apareçam e se desenvolvam, da mesma forma que acreditamos que apareceram na Terra há bilhões de anos atrás. Embora o planeta seja um pouco maior que a Terra, ele possivelmente retenha uma atmosfera densa o suficiente para proteger a superfície. Não sabemos ao certo se ele tem ou não, e métodos como o de trânsito ou velocidade radial são inúteis para descobrir isso. Mas para manter as condições estáveis na superfície, é necessário uma atmosfera espessa. O planeta possui um índice com a Terra de 0,97, que é o mais alto de todos os planetas encontrados até hoje. Mas as coisas nunca serão tão perfeitas como imaginamos. Estar tão próximo de uma estrela acaba fazendo o planeta desacelerar a sua rotação devido à gravidade. É exatamente isso que ocorre em T-Garden B. É provável que esteja travado pela sua estrela. Então, um lado do planeta estaria sempre voltado para a estrela, enquanto o outro lado estaria em uma noite eterna. Mas as correntes de ar gerados pela diferença de temperatura podem controlar o clima do planeta, enquanto um oceano pode servir como uma espécie de proteção contra a radiação vindas da estrela. O planeta mais externo do sistema, que foi anunciado em 2019, está um pouco mais afastado. Ele foi chamado de T-Garden C, outro planeta rochoso, mas que ao contrário de T-Garden B, esse mundo não é tão hospitaleiro para a vida. T-Garden C possui uma órbita circular em torno da estrela e completa uma órbita a cada 11,5 dias a uma distância de 0,045 unidades astronômicas, aproximadamente 6,7 milhões de quilômetros. Essa distância ainda é mais próxima do que Mercúrio está do Sol. Como eu disse antes, o planeta não é tão favorável para a existência de vida. Devido à distância que o planeta está da estrela, sua superfície provavelmente está congelada, com uma temperatura média de menos 47 graus Celsius abaixo de zero. E isso é muito abaixo do ponto de congelamento da água. O planeta desfruta apenas de 63% da energia da estrela. É claro que existe uma possibilidade de existir um oceano subterrâneo de água salgada abaixo da crosta de gelo, a mesma coisa das luas de Júpiter. T-Garden-C tem uma massa mínima estimada de cerca de 1,11 vezes o da Terra, em um raio aproximadamente igual o da Terra. Seu índice de similaridade com a Terra é de 0,68. T-Garden-C também se encontra na zona habitável, mas devido à sua distância e a baixa produção de energia de sua estrela, o mundo permanece apenas como uma rocha congelada. Os planetas na zona habitável de T-Garden provavelmente experimentaram taxas de exposição muito altas ao vento solar e travamentos de maré. Essas duas coisas combinadas mostram que as anãs vermelhas podem não ser os melhores lugares para o surgimento de mundos superhabitáveis. Embora seja uma das únicas opções que temos, junto com as estrelas do tipo K. Mas existe uma vantagem, já que as estrelas deste tipo possuem uma estimativa de vida muito alta, muito além do nosso Sol, durando por trilhões de anos. É provável que quando o universo chegar ao seu fim, elas serão as últimas estrelas a brilhar na escuridão. O telescópio James Webb logo logo irá estudar melhor esse sistema e tentar descobrir mais sobre a possível habitabilidade de T-Garden B. A existência de vida é possível sim no planeta, basta apenas encontrá-la. Infelizmente, uma viagem para o planeta está inacessível no momento. Se pegássemos a velocidade da sonda solar Parker, que atingiu uma velocidade de 586 mil quilômetros por hora, que agora é considerado o objeto mais rápido construído pelo homem, ainda demoraríamos 20 mil anos para chegar em T-Garden B. Por enquanto, podemos apenas observá-los enquanto cuidamos do nosso próprio planeta. Em breve, com novos equipamentos, vamos conseguir encontrar outros lugares com alto grau de habitabilidade. Eles estão lá, escondidos no abismo cósmico, só esperando para serem observados. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. E se você gostou, já sabe, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda bastante e não custa nada. Muito obrigado por toda a atenção e até a próxima! E se inscreve no canal. E aí E aí